Porque a Kabbalah foi escrita, bicho, essa. A Kabbalah surgiu como uma tradição oral, ela não era texto. Nós não temos uma informação segura de quando foi que ela surgiu no mundo. Os kabbalistas dizem, mas é uma fala que é deles mesmo, então não dá para a gente dizer, olha, tem a comprovação científica disso. Não temos comprovação científica, mas a fala deles é que ela teria surgido com Abraão quando escreveu uma obra chamada Sefer Yetzirah, o livro da formação. É um livro de três páginas, três folhas, só tem três. Livro da formação, Sefer Yetzirah. Só que a primeira obra, efetivamente, que a gente pode dizer, olha, essa obra é uma obra que existe e que tem um conteúdo, foi escrita e tal. É uma obra escrita na época da destruição do Templo de Jerusalém, do ano 60 e pouco. O templo foi destruído em 70, mas ela é um pouquinho antes. É uma obra escrita por um rabino chamado Shimon Bariochai. Rabi Shimon Bariochai. Ele pega todo o conhecimento oral da Kabbalah e coloca em livro. São 22 volumes. A obra se chama Zohar. Z-O-H-A-R. Zohar ou Zohar. É uma obra que tem a base do extrato da Kabbalah. Depois, na Idade Média, vieram muitas obras que foram escritas. Nós temos Isaac de Lúria. Deixou uma obra maravilhosa chamada Sha'ar Ha'agilgulin. O Portal das Reencarnações. É também uma obra muito importante da Kabbalah. E ele mesmo, Isaac de Lúria, dizia que ele era a reencarnação de Rabi Shimon Bariochai. Então, ele dizia, eu sou a reencarnação de Rabi Shimon. E essa obra é a parte 2 dos 22 volumes que Rabi Shimon escreveu lá atrás. E o Zohar levou 13 anos, né? Diz ele entrar na caverna. 13 anos dentro de uma caverna. Ele escreveu dentro de uma caverna e saia luz dentro da caverna. E um detalhe. Enquanto ele escreveu, o profeta Elias visitava ele na caverna e revisava o texto. E aí há uma crença dentro do judaísmo que quando você estuda mesmo Kabbalah de verdade, Elias comparece para ajudar com você. Ajudar você. É voz corrente que Elias gosta de sentar com quem estuda muito a Kabbalah. Além de estar nas circuncisões, né? Porque é outro trabalho. Além de estar nas circuncisões, veja que isso é judaísmo. E aí você tem imortalidade da alma, você tem mediunidade, tem uma série de princípios espíritas aí colocados por dentro disso. Interessante que logo no início do Zohar, eles citam que a Kabbalah voltaria por volta de 1840, né? É, está na introdução do Zohar. A Kabbalah vai ser esquecida, mas por volta da década de 1840, o conhecimento da Kabbalah vai voltar ao mundo. E aí foi o que aconteceu com a chegada de Raidersville e depois a codificação kardeciana na década seguinte. Legal, né? Muito legal, muito interessante.